O tópico 4 irá abordar as acessibilidades web e irá fazer referência ao consórcio internacional que tem levado a cabo a iniciativa para as acessibilidades web. E em Portugal é o programa Acesso, que está neste momento integrado na Fundação para a Ciência e Tecnologia, que tem transposto as regras e o guia de orientações de acessibilidades para se construírem as páginas web. Iremos também abordar a checklist das regras, digamos, dessas linhas orientadoras para se produzirem as páginas de forma que sejam percepcionadas por qualquer pessoa, independentemente das suas capacidades ou incapacidades, da robustez também das páginas, da operacionalidade e da sua compreensão. Iremos também abordar os validadores web. Existem vários programas de simuladores que fazem, digamos, o teste aos eventuais erros ou se a verificação se as páginas web respeitam todas as normas internacionais de acessibilidade. E iremos também ver uma série de vídeos e de gráficos que estão reunidos no Pinterest sobre a acessibilidade web.